Ele deitou em cima do rosto, e aí você se mexe quando está no rosto, e aí você se mexe, você fica amando, às vezes dá para o amando, ele desce, ele apaga o luxo, ele vem do meu lado, ele começa a chorar, eu levanto a coberta, ele diz, você! Ela tem uma coisa, ela não sobe com nada, ela dorme, ela dorme, na verdade todo o chão, tem uma almofazinha dorme ali, só que ela sempre dorme, começa a clavecer o dia, ela vai lá do lado dela, e aí sobe no lado dela, não vem, isso eu saio, porque ela sabe que eu não gosto, entendeu? Já não, eu não trabalho, e ela fica quietinha, não é? E daí ele vem, daí ele fica jogando, daí ele se joga, você fala, com as costas em mim, assim, tá? Como que pode ser tão difícil? Pode ser. Estou muito amigável.